Segue aqui, gente, é o Lucas Moura ao vivo agora. Vem, Lucas, pra cena. Lucas Moura vai mostrar pra gente a entrevista que esse homem concedeu. É isso, Mariana. Nós tivemos acesso a um trecho de uma entrevista exclusiva concedida por ele ao Luiz Carlos Foca, do portal Itnet. O Luiz Carlos Foca, o portal Itnet, nos cedeu um trecho dessa entrevista que nós iremos assistir a partir de agora. Acompanhe. Com total exclusividade, estamos aqui ao lado de Alex Gomes, o homem que agrediu a advogada Luciana Costa no terceiro dia da festa dos caminhoneiros aqui em Itabaiana. E ele se apresenta à justiça, à polícia, na tarde desta quarta-feira e está aqui com total exclusividade pra poder desabafar, pra poder trazer a versão dele. E, claro, é evidente, né, Alex? Pedir desculpas à Luciana e todas as mulheres de Sergipe e do Brasil, né, cara? E todas as mulheres. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que não há justificativa para meu ato. Não há. E, segundo, eu quero humildemente pedir desculpas a essa moça. Que o que aconteceu ali não há justificativa. Eu não estava em mim, estava muito alterado. As coisas que aconteceu ali devido, tipo, tentar pedir pra eu me retirar, eu me alterei, eu fiz aquela agressão que nem eu mesmo vendo aquela cena. Eu acredito que foi eu que fiz aquilo. Mas, cara, eu quero deixar bem claro. Eu sou uma pessoa boa, pô. Com total isso... Está aí o trecho exclusivo dessa conversa que teve o Luiz Carlos Foca, Luiz Carlos Foca, do Portal Itinete, com ele. Um trecho que foi cedido aqui pra gente. A gente agradece ao Luiz Carlos Foca, ao Portal Itinete, pela atenção e deferência. E o fato é, a gente observa, a gente reforça. Ele está com a Bíblia na mão. Nós acabamos de acompanhar a delegada dizendo que ele não tem nenhum tipo de relação de frequentar igreja ou de participar de nenhum tipo de culto religioso no sentido de justificar esse uso da Bíblia. Então, leva-se a entender. E, muito provavelmente, as investigações trabalharão nesse sentido de que ele estava com essa Bíblia no sentido e na iniciativa, na tentativa de, de alguma forma, sensibilizar as pessoas que assistiriam a essa entrevista. e a gente percebe também a mudança, né, no tom dele, de um homem extremamente agressivo no domingo, um homem que teve a capacidade de desfigurar o rosto de uma mulher em praça pública, em Itabaiana, no meio de uma festa, para um homem que agora adota um tom muito diferente, bem mais calmo, um tom choroso, numa clara tentativa, enfim, numa clara ação de tentar sensibilizar as pessoas. Ele muda a aparência, se apresenta na delegacia e se apresenta dessa forma. E, como a delegada disse, cada um tira a sua própria conclusão, né, Mariana? É isso, Lucas. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.